Um salve para quem acompanha o canal C3N, aqui é Renan Rangel trazendo hoje para vocês livro ilustrado Ping Pong do Pantanal, pessoal, cadê o nosso chiclete Ping Pong? Para quem viveu os anos 80 e 90, era o chiclete mais top da época, pessoal, campanha, hashtag Volta Ping Pong, cadê as nossas coleções? Pessoal, você tem muita coleção de chiclete Ping Pong, muita coisa legal essa chiclete trazia, e aqui eu trago para vocês o álbum lá dos anos 90, esse aqui é meu de infância, você mandava 5 embalagens e para o final, que aqui estava explicando, olha o chicletinho aqui, meu Deus, saudade, Ping Pong Pantanal, você mandava para o endereço 5 embalagens e recebia o álbum na sua casa, pessoal. Ei, tá ouvindo esse barulho? É o Ping Pong Pantanal, que acaba de chegar com figurinhas dos bichos de planta mais importantes do Pantanal. Para colecionar, a gente vê este álbum, cheio de inflamações, que vão deixar a gente fere em matéria de Pantanal. Feça logo o seu, é só mandar 5 embalagens vazias de Ping Pong para a Caixa Postal 27 em São Paulo. Cada carta vale um álbum, Ping Pong Pantanal. Coleciona esta aventura. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês relembrarem o álbum, para quem viveu a época e para as pessoas, né, de uma geração nova aí conhecer o nosso chiclete aí, que dava bastante promoção para a gente lá nos anos 80 e 90. Saiba por que o Pantanal é tão importante, olha aqui minha história. Olha aqui, Pantanal Lagoas. E o legal é que ele vem explicando, pessoal, olha aqui, ó, Garça Branca Grande, né, na época da reprodução ganham penas de adornos, que as tornam mais bonitas. Todos aqui vem a figurinha explicando, né, infelizmente não está completo, mas dá para relembrar aqui, dá aquela nostalgia para quem viveu a época, para quem lembra do álbum e para a geração nova conhecer, olha o jacareque. Sabiá Laranjeira, olha lá, é um excelente cantor e suas canções são muito melodiosas, né, quem nunca ouviu um Sabiá aí cantar, Borboleta, Lagarta, Álva do Pantanal lá dos anos 90 aqui para vocês, pessoal, Rio Paraguai, Olha o Pacu, olha o Choca, olha o topetão do bicho, mano, esse aqui é encanado, hein, ó, Sai louco! Olha aqui, olha a anta, Cordilheiras, olha lá, Cordilheiras. Tatu Peludo, olha que legal aqui, ó, Arara Vermelha, esta espécie possui listas vermelhas na cara, o que a diferencia das espécies Amazônicas. Olha que bacana, o sapo, Olha aqui, a Arara Azul, a Ema, Tudo a bicharada aí para vocês, pessoal. Aqui, outra Borboleta, a Onça Pintada, Olha que bicho doido aqui, ó, Urubu, ô bichinho, Olha esse aqui, mano, essa coruja, Suindara, Esta coruja tem um canto assustador, especialmente na escuridão da floresta, Bruxa de Berra, Ah, essa aqui é Bruxa de Berra, pessoal, Deixa quieta essa coruja, Olha aqui, Serras, IP Rosa, Olha aqui, pessoal, Joaninha, E a Tiriba, Aqui, explicando certinho, E aqui como você faz para ganhar o álbum, Enviando cinco embalagens para este endereço, E este aqui foi mais um vídeo aqui do canal C3N, pessoal, Espero que vocês tenham gostado, Para quem já é inscrito, deixa aquele like, Quem ainda não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3N, E valeu mesmo, pessoal, Até o próximo vídeo, Fui! E aí Fui! Obrigado.